A proposta da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, garante a obrigatoriedade do uso de máscara até que a vacinação contra a covid-19 atinja pelo menos 70% de toda a população brasileira. Prevê ainda que a flexibilização só poderá ocorrer após a redução do número de contágios e de mortes. Mais de 500 mil brasileiros já morreram pela doença desde o início da pandemia e cerca de 13% da população já recebeu as duas doses ou a dose única de vacinas. A médica infectologista Marisa Abel de Moraes Pinto lembra que a máscara, o distanciamento social e a vacina são as medidas comprovadas de combate à pandemia. A ideia sempre é utilizar a máscara em todas as situações em que a gente estiver em contato com outras pessoas para diminuir a possibilidade de transmissão do vírus. E lembrar que mesmo pessoas que já tomaram a vacina podem transmitir, elas podem ter uma infecção sem sintomas e transmitir. A Organização Mundial da Saúde alerta que mesmo as pessoas vacinadas devem continuar usando máscaras para conter a propagação do vírus. Inclusive as novas variantes. O projeto aguarda análise no Senado Federal. Sob supervisão de Leila Herédia, da Rádio Senado, Manuela Moura.